Pensei que a vida é toda no presente E pouco vale o que ficou pra trás Mas eu te vejo ainda em minha frente A luz difusa do abajur liga mais Naquele tempo tudo era perfeito Com essas coisas que não voltam mais Dois corações batendo no solpeito Muitos desejos tantos tão iguais E me pergunto agora o que será Na luz difusa do abajur liga mais Se na lembrança não ilumina O tempo lindo que ficou pra trás Pensei que a vida é toda no presente E pouco vale o que ficou pra trás Mas eu te vejo ainda em minha frente A luz difusa do abajur liga mais Música Bem sei que a vida é toda no presente Música E pouco vale o que ficou pra trás Música Mas eu te vejo ainda em minha frente A luz difusa do abajur liga mais Música Naquele tempo tudo era perfeito Música Como essas coisas que não voltam mais Música Dois corações batendo no solpeito Música Muitos desejos tantos tão iguais Música E me pergunto agora o que será Música Da luz difusa do abajur liga mais Música Se na lembrança não ilumina Música O tempo lindo que ficou pra trás Música Bem sei que a vida é toda no presente Música E pouco vale o que ficou pra trás Música Mas eu te vejo ainda em minha frente Música A luz difusa do abajur liga mais Música A luz difusa do abajur liga mais Música A luz difusa do abajur liga mais Música Será Jaqueline uma fruta no pé Um tesouro escondido, anjo, festa, mulher Será Jaqueline uma fruta no pé Um tesouro escondido, anjo, festa, mulher Jaqueline vai sambar no terreiro de Maria A notícia botou fogo na cidade da Bahia Quando alguém anunciava era aquela correria Deu de noite na TV todo mundo já sabia Que será Jaqueline uma fruta no pé Que será Jaqueline uma fruta no pé Um tesouro escondido, anjo, festa, mulher Teve samba de primeira Teve samba de primeira Que será Jaqueline uma fruta no pé Que será Jaqueline uma fruta no pé Um tesouro escondido, anjo, festa, mulher Jaqueline Jaqueline não chegou Ninguém sabe se virar Mas o tempo tem seus planos E o momento vai chegar Entre o sonho mais bonito Entre o sonho mais bonito Vai ter vez e ter lugar O espera nunca é longa Se sabe nos esperar Será Jaqueline uma fruta no pé Será Jaqueline uma fruta no pé Um tesouro escondido, anjo, festa, mulher Será Jaqueline uma fruta no pé Um tesouro escondido, anjo, festa, mulher Um tesouro escondido, anjo, festa, mulher Um tesouro escondido, anjo, festa, mulher Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Numa tarde de verão Fazer sol, ventar, chuva, ver Explodir uma paixão Esse amor foi correnteza Transbordar de imundação Tromba d'água de surpresa Me encharcando o coração E no entanto sinto agora Que guardei por todo o sempre Esse amor foi de uma rosa Escondida na semente De repente fez-se a calma Foi-se a chuva, o sol brilhou Secam rosas dentro da alma Foi tão lindo e se acabou Foi tão lindo e se acabou E aí Se inscreva no canal. 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 E assim mais uma vez me apaixonei. Eu tenho um coração muito indeciso. E juro pra depois voltar atrás. Agora vou fazer o que é preciso. Eu juro que não juro nunca mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jurei não mais amar outra pessoa. Pra nunca mais chorar. Como chorei E aí E aí E aí E assim mais uma vez me apaixonei. Eu tenho um coração. E aí 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 Efe E deu o que deu Fiquei sem ninguém Eu aprendi tudo bem Só quero esquecer Meu ex-amor Conto com você Mas não me responda com esse sorriso Sem juízo Que eu não vou Sei que da próxima vez Em que eu falarem partir Até São Judas na Deu vai rir Sei que da próxima vez Em que eu falarem partir Até São Judas na Deu vai rir Em que eu falarei Em que eu falarei Em que eu falo Amém. 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 Soprando lá fora, O Mino Ano O Mino Ano O Mino Ano O Mino Ano Ele fez tanto agrado Fiz por ele mil panos E no pano sagrado Nós juntamos os pãos Entre quatro paredes Foi mudando o contrato Ele no pano verde Eu no pano de prato Todo dia os parentes A falar do fulano Eu a pôr panos quentes Por debaixo do pão Como eu tava de toca Ele ganhava o mundo Fui o pano de boca Pro seu pano de fundo Se é assim que ele gosta Vou mostrar pro fulano Mais que um pano de amostra Velas a todo pano Não vai ser mais coisa Vai ser no mano Vai ser no mano Vai dar pano pra manga Quando caiu o pano de boca Quando caiu o pano Como eu tava de toca Ele ganhava o mundo Fui o pano de boca Pro seu pano de fundo Se é assim que ele gosta Vou mostrar pro fulano Mais que um pano Mais que um pano de amostra Velas a todo pano Não vai ser mais conzanga Vai ser no mano a mano Vai dar pano pra manga Quando caiu o pano Vou mostrar pro fulano Tchau, tchau Tchau, tchau Um dia uma cigana me falou Que os olhos são espelhos onde está A alma refletida em que o amor Se pode ver no fundo de um olhar Você possui uns olhos mais bonitos Que o fogo das estrelas no verão Esconde como em lago poluído A pedro lá que tem no coração No escuro em que você guardou o seu mundo A lua qualquer noite vai brilhar Que bom vai ser então O inverno fundo De uns olhos transbordantes O inverno fundo de um olhar 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 O inverno fundo fundo de um olhar O inverno 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 fundo de um olhar Música Música Tanto azul no céu De abril Tantas flores no jardim E eu sofrendo desse frio De você longe de mim De você longe de mim De uma cerca no quintal Vem o cheiro de jasmin Eu detesto esse perfume Sem você perto de mim Sem você perto de mim A conversa vai mal Pois não é bem assim Só quero dizer venha lá pra mim Tududinga tudududu Tocumim Conversa vai mal Pois não é bem assim Só quero dizer venha lá pra mim Hoje tudo está sem graça Nunca estive triste assim Nenhum samba me levanta Com você longe de mim Com você longe de mim Música 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 Eu só quero dizer venha lá pra mim Tudududududu Tocumim Conversa vai mal Pois não é bem assim Eu só quero dizer venha lá pra mim Eu só quero dizer venha logo pra mim Fico olhando o telefone Na esperança de um trintrim Tem alguém batendo a porta É você chegando enfim Nunca mais Nunca mais me faça isso Nunca mais me deixe assim Duas horas inteirinhas Com você longe de mim Com você longe de mim A conversa vai mal Pois não é bem assim Eu só quero dizer venha logo pra mim Conversa vai mal Pois não é bem assim Eu só quero dizer Venha logo pra mim Cinco pranchas Deslizam nas ondas E os surfistas Parecem voar Tem veleiros Nos verdes ao longe E o nascente Promete o mar Grai voltas Disparam insetas No mergulho sem freio com azul E eu me sinto assim Como poeta Água viva dos mares do sul Do sul Tenho conversas E risos nos bares E lilases na tarde que Finda Passam ônibus cheios de olhares E um desejo Por favor de outros tempos E a beleza dos dias de então Chove tanto nos meus sentimentos E é verão E é verão, verão, verão E é 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 verão E eu desejo E o fervor De outros tempos E a beleza dos dias de então Então, chove tanto nos meus sentimentos E é verão, verão, verão 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 Eu lhe disse uma vez Está tudo acabado Já sofrimos demais É melhor esquecer Mas não pude querer enterrar o passado E é por isso que às vezes odeio você Por exemplo, se acaso nos vemos na rua Você quer, eu preciso e não sei dizer não Sinto um fogo subir novamente Sou sua E uma coisa se quebra no meu coração Eu lhe disse uma vez Está tudo acabado Já sofrimos demais É melhor esquecer Mas não pude querer enterrar o passado E é por isso que às vezes odeio você Por exemplo, se acaso nos vemos na rua Você quer, eu preciso e não sei dizer não Sinto um fogo subir novamente E uma coisa se quebra no meu coração Mês de março em Salvador O verão está no fundo Todo mato está em flúor E eu me sinto um jardim Quem sair da bairro Arruma a praia do Flamengo Não de carro, mas a pé Pelas dunas, mato adentro Há de ver belezas tais Que mal dá pra descrever Tem orquídeas tais Tem orquídeas, gravatas, água limpa de beber Cavalinhas e teios Borboletas e besouros Tem lagartos, verdes, azuis E raposas cor de ouro Sem falar nos passarinhos Sem topéias e lacraus Nas jiboias e nos nios De urubus e bacuraus Vejo orquídeas cor de rosas Entre flores amarelas Tançam cores, vão-se as horas Entre manchas de aquarelas Desce a tarde, vem na brisa Um cheirinho de alegria Canto um grilo, sinto a vida Tudo está dentro de mim Mês de março em Salvador O verão está no fim Todo mato está em flúor E eu me sinto um jardim Mês de março em Salvador O verão está no fim Todo mato está em flúor E eu me sinto um jardim Quem saiu da barra e pé Rumo à praia do Flamengo Não de carro, mas até pelas dunas Mato atento Há de ver belezas tais Que mal dá pra descrever Tem orquídeas gravatais Água limpa de beber Cavalinhas e teios Borboletas e besouros Tem lagartos verdes, azuis E raposas cor de ouro Sem falar nos passarinhos Sem topeias e lacraus Nas dibóias e nos ninhos De urubus e bacurau Vejo orquídeas cor de rosas Entre flores amarelas Dançam cores, vão-se as horas Entre manchas de aquarelas Desce a tarde e vem na brisa Um cheirinho de alegria Canto um grilo, sinto a vida Tudo está dentro de mim Mês de março em Salvador O verão está no fim Todo mato está em flúor E eu me sinto um jardim Mês de março em Salvador 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 Luz do sol Som de vento no telhado Cores mortas nas manhãs Luz do sol no chão molhado Acerolas temporãs Som de vento no telhado Cores mortas nas manhãs Fogem nuvens, passa o rio Vão-se as cores do verão Passem tudo um calafrio Que me aperta o coração Tudo um dia vai-se embora Tudo existe de passagem Mas que nunca sinta agora Agora aqui sou parte da viagem Luz do sol no chão molhado Acerolas temporãs Som de vento no telhado Cores mortas nas manhãs Luz do sol no chão molhado Acerolas temporãs Som de vento no telhado Cores mortas nas manhãs Cores mortas nas manhãs Fogem nuvens, passa o rio Vão-se as cores do verão Passem tudo um calafrio Passa em tudo um calafrio Que me aperta o coração Tudo um calafrio Tudo um dia vai-se embora Tudo um dia vai-se embora Tudo existe de passagem Mas que nunca sinta agora Que isso é parte da viagem Tudo um dia vai-se embora 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 Mas que nunca sinta agora Que isso é parte da viagem Tudo um dia vai-se embora Meus sonhos são barcos que descem O rio Em busca do mar que reluz no horizonte E fogem da sorte dos pobres vadios Que saltam pro céu despencando da ponte Os barcos são coisas que as águas carregam E às vezes não trazem de volta jamais Meus sonhos são barcos seguindo Com pressa e muitos se quedam nas pedras do caos E às vezes não trazem as pedras do caos Meus sonhos são barcos que descem o rio Em busca do mar que reluz no horizonte E fogem da sorte dos pobres vadios Que saltam pro céu despencando da ponte Os barcos são coisas que as águas carregam E às vezes não trazem de volta jamais Meus sonhos são barcos seguindo Com pressa e muitos se quebram nas pedras do caos Os barcos são coisas que as águas carregam E às vezes não trazem de volta jamais Meus sonhos são barcos seguindo Com pressa e muitos se quebram nas pedras do caos E às vezes não trazem de volta jamais E às vezes não trazem de volta jamais Com pressa e muitos se quebram nas pedras do caos E águas carregam meus sonhos só E às vezes não trazem de volta jamais Tchau, tchau Sinto que estou gravidade musical Ouço as batidas na barriga do violão Tenho a sensação de estar gestando Uma nova vida, uma canção Sinto alguma coisa se mexendo Algo em mim por dentro A pulsação Do meu coração Se acelerando Devo dar a luz A uma canção Que seja Sadia, melodia A harmonia, letra, divisão Pra que venha Plena de alegria Essa nova cria, essa canção Sinto que se aproxima o momento Contrações, canções, filhas do amor Fundo musical Pra esse rebento Concebido num parto sem dor Que seja Sadia, melodia A harmonia, letra, divisão Pra que venha Pra que venha Plena de alegria Essa nova cria, essa canção Sinto que se aproxima o momento Sinto que se aproxima o momento Contrações, canções, filhas do amor Fundo musical Fundo musical Pra esse rebento Concebido num parto sem dor Fundo musical Pra esse rebento Concebido num parto sem dor Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal